O SEF emitiu um mercado com três grandes novidades. Três mudanças importantes estão acontecendo nas regras de autorização de residência aqui em Portugal. Fique atento se você está em busca dessa informação. É, porque se você está pensando em vir para Portugal, se você já está em Portugal e ainda não tem autorização de residência, que é muito importante, né amor? Necessária. Extremamente importante. Se liga naquilo que a gente vai falar nesse vídeo, porque é muito importante. Mudou a regra, é agora. A gente está em fevereiro de 2023 e você precisa saber dessa informação, beleza? Então fique aí ligado até o final desse vídeo, tá bom? É, porque você está no Conexão Brasil! Muito prazer, você meu amigo Zuka, você meu amigo Tuga, eu sou o Daniel Freman. Oi gente, eu sou a Raquel Freman. Você está nesse canal de React a Coisas de Portugal. Também fazemos alguns vlogs, não é meu amor? Sim, às vezes. Mostrando sobre a nossa vida aí, portuguesa. Então, você é muito bem-vindo se está chegando agora nesse canal. Já se inscreva, deixa aí as notificações ligadinhas para que você possa receber todos os nossos vídeos. Quando que a gente tem vídeo, amor? E nos dê comentários aí, que a gente ama ler os comentários. É, comente, comente. Quando é que a gente tem vídeo? E tem vídeo todo dia! Tem vídeo todo dia? Todo dia, de segunda a sexta. Ah, então não é todo dia. Não, sábado e domingo não. Sábado e domingo a gente descansa um pouquinho. É, então de segunda a sexta tem vídeo aí para você. Então, vamos lá para aquilo que você chegou aqui. Você deve estar pensando. Assista aí esse vídeo, porque aí tem informações importantíssimas. O SEF emitiu um comunicado com três grandes novidades. Opa! Primeira novidade, vai deixar de haver a necessidade do contacto telefónico do cidadão imigrante para agendar o seu pedido de autorização de residência no SEF. Muito bom. Se não há o próprio serviço que entrará em contato com o imigrante para proceder ao agendamento. Segunda grande novidade. Irá ser aberto no centro de Lisboa, na área de Lisboa, um grande centro de atendimento para tratar das pendências referentes aos anos de 2021 e 2022. Nossa, deve ter muita gente atrasada. Terceira grande novidade. Finalmente vão começar a ser aplicadas as novas regras de autorização de residência relativamente aos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e, portanto, serão atribuídas as residências num processo mais simples e mais célebre a todos os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa. Importa também referir que o SEF, nesse comunicado, refere que com estas medidas não se trata de uma regularização automática de todos os pedidos de autorização de residência. Todos os pedidos serão analisados, como até agora, de acordo com a legislação em vigor. Galera, vamos destrinchar então. Vamos destrinchar. Eu vou aqui nesse Na Real Portugal, no Instagram, e aí a gente vai entender o que aconteceu, tá bom? Na Real Portugal, ele publicou hoje, em vários lugares estão sendo publicados. Vamos dar uma lida rapidinha aqui para a gente entender. Beleza. Segundo o ministro de Administração Interna de Portugal, o senhor José Luiz Carneiro, imigrante da CPLP, quando fala CPLP, é a comunidade de países de língua portuguesa. Então, não é só o Brasil e Portugal, mas aí vários países da África também. E o português é a língua oficial. Oficial, tá bom? Terão solução equivalente à proteção para ucranianos. Então, já eles estão importando uma regra que aconteceu agora, nesse período ali, problemático. Então, os imigrantes de países da CPLP vão se beneficiar de um estatuto de proteção de até um ano. Na prática, vai estender aquele pseudo visto de seis meses, autorização de residência de seis meses para um ano, né, Kel? Isso, é. Pelo que dá para entender, é isso que vai acontecer. É. Ah, mas tem autorização de residência de seis meses? Todo mundo de país lusófono, de língua portuguesa, você pode ir sem um visto, necessariamente, ficar três meses, fazer a renovação por mais três meses. Então, você pode ficar seis meses. Essa já é a regra. Você pode ficar seis meses. Não se considera uma permanência ilegal, tá bem? Até seis meses. E o que eles estão fazendo agora é dar mais seis meses. É já dar uma autorização de residência, né, um visto de autorização de um ano. Tá bom? Vamos ver no post aqui deles como é que é isso. Tem bastante texto, tá, gente? Leia aí, Raquel, por favor. O ministro José Luiz Carneiro disse que, entre aspas, a solução foi encontrada e será tomada, tornada pública nos próximos dias. Fecha aspas. Tendo sido desenvolvida em conjunto com a ministra adjunta Ana Catarina Mendes e o secretário do Estado da Modernização Administrativa. Abre aspas. Para os cidadãos de países oriundos da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, houve um diálogo, tendo em vista encontrar uma solução que seja equivalente a que foi encontrada para a proteção internacional aos cidadãos que aqui vieram e resultado da tal no leste da Europa, né, referido ainda... Dos conflitos, dos conflitos que estão acontecendo, né? Do leste europeu, conflitos. O ministro adiantou que essa solução permitirá que estes cidadãos, abre aspas, possam beneficiar de um estatuto de proteção até um ano, que permite acesso direto a segurança social, saúde e número fiscal, fecha aspas. Bom, nesse primeiro post aqui tem algumas coisas que eu acho bem interessantes. Porque hoje, se você ficar em Portugal durante os seis meses que você pode ficar como turista, se não fica ilegal, isso não te dá direito ao NIF, né, nem ao número de segurança social, que é o NIS. Nem NIF, nem NIS. E o saúde é o número de utente, que também é uma outra coisa difícil de ser feita, assim, de forma rápida. Se isso aqui acontecer, do jeito que eles estão dizendo, já vai matar a pau três documentos que são importantes, né, no processo. Que é o NIF, que seria o nosso CPF, que é o NIS, que é o Número de Segurança Social, e que seria o número de utente para você ter direito a atendimento, né, médico. Então, essas três questões, cara, eu vejo como questões bem importantes, que asseguram um direito humanitário, sobretudo. Isso, certamente, certamente. Vamos dar continuidade. Abre aspas. Significará uma resposta para 150 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Cerca de 50% das manifestações de interesse que temos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteira, que é o CEF, tem origem nos países da CPLP, salientou. Então, é aqui assim, ó. Imagina que, pelo que a gente já viu no vídeo anterior, o ano de 2021 e 2022, tem agora parado lá no CEF 150 mil pedidos de autorização. Está tudo parado lá no CEF, isso aí. Por quê? É muita demanda, gente. Imagina, para o CEF processar isso tudo. Porque são muitos documentos que são exigidos, tem muita coisa. Então, levando em consideração o que a gente viu no vídeo, que eu acho interessante, o CEF vai entrar em contato com as pessoas agora, e vai ter, na região de Lisboa, vai ter um centro de atendimento para agilizar essa demanda. Exatamente, porque, olha, é muito documento. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, que é o terceiro ponto que aquela senhora destacou, de mudança, que é importante a gente falar também. Sim, a gente vai chegar nele já. Vamos lá. O ministro ainda reiterou que este novo modelo de regularização de imigrantes tem também previsto um modelo de resposta simplificada para os cidadãos oriundos de outros países. Na verdade, trocando em miúdos deve ser uma tentativa de desburocratizar. A resposta é ser mais rápida, porque os processos às vezes demoram um bocado. O nosso processo de residência demorou dois anos. Dois anos. Às vezes é muito lento. Exatamente. O ministro apontou o final de março, então agora, como data para concluir este processo, antes de se fechar o processo legislativo de constituição da Agência para as Migrações e Asilo e que marcará o fim do CEF, distribuindo as suas funções policiais entre PSP, GNR e Polícia Judiciária. Ah, eu acho que isso aqui tem a ver, gente, com algo que a gente estava ouvindo já há mais de um ano, que na fronteira já não vai ser mais o CEF. Porque hoje, quando você passa pela imigração, você passa direto pelo CEF ali. E, na verdade, vai ser distribuído para as polícias. Vai ser uma função mais de polícia aquela entrada. E o CEF vai ficar mesmo para cuidar dessa parte de autorizações de residência. Até porque sobrecarregou demais o serviço do CEF. Então, com essa distribuição, é bem possível que as coisas vão fluir de forma mais tranquila. Então, quando fala aqui que é o fim do CEF, na verdade, eu vejo, para explicar em miúdos, eu vejo como uma mudança de ação do CEF. O CEF vai se concentrar mais em uma determinada área e aí as polícias, a GNR, a Polícia Judiciária e o PSP em outras. José Luiz Carneiro salientou, por outro lado, o compromisso do governo em afirmar Portugal como, abre aspas, exemplo de país humanista, compreensivo, aberto ao mundo. Fecha aspas. Isso é bem interessante, né, cara? Principalmente essa questão humanista, quer dizer, está recebendo muitas pessoas. Está dando condições delas viverem de forma digna no país também, né? Quando você dá a documentação, você prepara o ambiente para ela viver de forma digna. As outras questões é que vão ter que ser vistas depois em relação à habitação, que a gente sabe que hoje é um grande problema, né? A gente tem aí os problemas da área de saúde, porque quanto mais pessoas, você sobrecarrega o sistema de saúde natural, né? Então, existe... E mão de obra qualificada, para trabalho qualificado, né? Vamos continuar vendo aqui. Sem referir nomes, o membro do Secretariado Nacional do PS deixou um, abre aspas, recado implícito a outros partidos em matéria de imigração. Abre aspas aqui. Todos aqueles que publicamente fazem afirmações que colocam em causa esta visão humanista, não podem considerar-se respeitadores daquela que é uma tradição profunda do povo português. Fecha aspas. Isso. Vamos lá. Na sexta-feira, o CEF... Sexta-feira, então, foi dia 17. Dia 17. 17 de fevereiro. Na sexta-feira, o CEF já tinha anunciado que estava a preparar um novo modelo para regularizar a situação dos milhares de imigrantes que manifestaram o interesse entre 2021 e 2022 em obter uma autorização de residência em Portugal. Justamente o ponto que a gente tinha acabado de falar. 2021 e 2022, imigração maciça, 150 mil processos de autorização de residência estão parados. E aí, quando a gente fala de 150 mil autorizações, a gente está falando de muito mais pessoas. porque, quando vai uma família, por exemplo, manifesta o interesse, de repente, um ou dois membros. Vão quatro pessoas. Um ou dois membros é que manifestam o interesse para depois colocar os dependentes. Então, deve ter muita gente e o CEF está pensando, está bolando estratégias aí para conseguir atender essa demanda. Exatamente. Parabéns, CEF. É, vamos lá. Então, olha só. Aqui está o comunicado que o CEF emitiu no dia 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. Então, está aí o comunicado oficial do CEF. Então, se liga aí. Diz assim. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, em articulação com outras áreas governamentais e no segmento das autorizações legislativas. Nas alterações legislativas. Opa, alterações legislativas. Estou de óculos, hein, amor? Introduzidas em 2022 na Lei de Estrangeiros, está a preparar um novo modelo de interação com os cidadãos estrangeiros, com processos pendentes relativos a pedidos de autorização de residência registrados, em que a iniciativa de contato com o cidadão estrangeiro para efeitos de agendamento, passa a ser assegurada pelo serviço sem a necessidade de recurso. Está ótimo. Então, essa é a primeira grande mudança, né? Demorava um bocado para a gente conseguir fazer o agendamento. Sempre teve muito transtorno nessa área. E, pelo jeito, com essa ação agora do CEF, garantir, né, eu acho legal isso aqui, estar assegurado pelo serviço, né, sem necessidade de recurso, esse agendamento vai ser feito, talvez, com mais facilidade. E se tiver um centro ali em Lisboa para resolver essas questões, né, e tirando o peso do CEF de fronteiras, cara, eu acho que vai ficar mesmo bom isso aí, né? Eu não sei quais serão, no final das contas, né, essas facilidades de autorização de residência, eu não sei o que elas vão gerar futuramente. Mas, pelo que disse a senhora na terceira parte do vídeo, os trâmites continuam sendo necessários todas as documentações que são pedidas, né? Então, não é assim, não é chegou conseguir autorização. Não é isso, né? Pelo que deu para entender, não é isso que vai acontecer. Não é um processo automático. É, não é assim, entrei em Portugal e fiquei legalizado. Não é isso. Vai continuar sendo feita uma avaliação dos documentos, porque são muitos documentos que você precisa apresentar. E se não precisasse apresentar aquela quantidade enorme de documentos, certamente eles colocariam nesse comunicado, né, de que não haveria mais a necessidade de tantos documentos assim. Mas não é isso que eles estão falando. E, num primeiro momento, não se trata de uma regularização, mas sim de colocar em prática, nos próximos meses, um procedimento de recuperação pendente, focado no tempo e abrangendo pedidos para os anos de 2021 e 2022. Então, a demanda está muito alta, está muita coisa parada. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, que fala de processo online. Esse site é o público ou publico.pt, né? E ele diz assim, este processo vai permitir regularizar a situação de milhares de imigrantes, CPLP, né, países da comunidade, de países da língua portuguesa, sobretudo brasileiros, que manifestaram interesse em 2021 e 2022 em obter uma autorização de residência em Portugal. Fontes do CEF disse à Lusa que, em causa, estão cerca de 150 mil imigrantes desse país, na maioria brasileiros, que entre 2021 e 2022 preencheram na plataforma eletrônica, no sistema automático, o SAPA, as manifestações de interesse, que é um pedido formalizado junto ao CEF para obter uma autorização de residência. No entanto, segundo a mesma fonte, este número pode não corresponder à realidade, uma vez que muitas inscrições podem não estar válidas ou muitos dos imigrantes podem já não estar mais no país. É, porque daí demorou muito para chegar e daí você não tem resposta do CEF, você não consegue emprego. É a causa de muitos brasileiros que voltaram para o Brasil, né? Porque daí você vai ficar no país lá de forma ilegal, se vai só gastar dinheiro, o dinheiro que você levou, acaba o recurso. E aí você não conseguiu regularizar a sua situação, então ficou mesmo complicado. Veremos nos próximos capítulos como isso aí vai se dar. É uma boa notícia? Qualquer coisa que acelere os processos de regularização, de autorização de residência, é uma boa notícia? É, eu penso que sim, com certeza. Excelente notícia. Por quê? Porque a pessoa já vai com mais consciência do período de tempo em que ela vai ter esse processo e isso abre portas para trabalho, para desenvolvimento, né? Isso causa menos frustração no processo de imigração. Agora, isso pode abrir também a porta de uma maneira que todo mundo entenda que, ah, não, agora eu vou chegar lá e já tem autorização de residência e, de repente, isso causar uma avalanche? É, isso é um risco. É um risco? Pode ser que aumente o número de brasileiros e de outros países também, né? Que queiram ir para Portugal porque pense que vai ser mais fácil. Mas daí eu reforço a informação que aquela senhora colocou no terceiro ponto, de que vão continuar sendo feitas avaliações dos outros documentos, né? De todos os documentos que a gente precisa apresentar para conseguir a residência. Exato. Então, assim, não é chegou e conseguiu a residência. Não é isso que o SEF está dizendo. Então, venha preparado, não é? A melhor maneira de você vir para Portugal, é sempre bom frisar isso, é se você já tem o visto de trabalho, se você já conseguiu esse visto de trabalho do Brasil, se você já tem uma possibilidade de emprego conversado, um contrato de trabalho já estipulado, é a melhor maneira. Faça um excelente planejamento, sobretudo financeiro e psicológico, para você aguentar. E, meu, não fale mal da terrinha se você não conseguir ter sucesso aqui, pá. Porque, pensa bem, as coisas são difíceis em todo lugar. E aí, Portugal está tentando... Eu estou vendo um esforço da parte do governo português em tentar servir aí a comunidade estrangeira que está se achegando. Então, pá, falar mal da... Aí eu fico chateado, não é, mãe? Só um pouquinho. A gente fica chateado. Pá, não pode. Tá bem? Então, você vai ficar de novo aí no finalzinho com o vídeo para você ouvir mais uma vez as três boas notícias. Mas se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, você vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário aí, dizendo se você está em Portugal ou se você pretende ir para Portugal e vai se inscrever no nosso canal, né, Kéber? Ah, por favor. Se inscreva aí. É de graça, gente. É de graça. Dá aquela moral, tá certo? E tem Instagram. O nosso Instagram, com certeza, cnxbrasil. Tá aí na tela para você, cnxbrasil. Segue a gente lá. Beijo no coração. Fique aí agora com as falas finais aí da senhora do SEF. Tchau. O SEF emitiu um micado com três grandes novidades. Primeira novidade, vai deixar de haver a necessidade do contato telefónico do cidadão imigrante para agendar o seu pedido de autorização de residência no SEF. Será o próprio serviço que entrará em contato com o imigrante para proceder ao agendamento. Segunda grande novidade, irá ser aberto no centro de Lisboa, na área de Lisboa, um grande centro de atendimento para tratar das pendências referentes aos anos de 2021 e 2022. Terceira grande novidade, finalmente vão começar a ser aplicadas as novas regras de autorização de residência relativamente aos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e, portanto, serão atribuídas as residências num processo mais simples e mais célebre a todos os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa. Importa também referir que o SEF nesse comunicado refere que com estas medidas não se trata de uma regularização automática de todos os pedidos de autorização de residência. Todos os pedidos serão analisados, como até agora, de acordo com a legislação em vigor. Música 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 Música